Bom dia pessoal, esse é mais um vídeo do Alancena 012 Na estrada aqui, vamos até o centro Contar com o Renan da XJ6 E vamos fazer um videozinho pra vocês Beleza? O grupo tá com a mão só, mas tá valendo Não tô segurando a câmera na mão galera, o bagulho é todo, tô sem suporte da câmera Beleza? Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, chegando lá eu mostro I'm a number one cheat, she always thinks just like me We always think about spending some money She's my number one lady, goddamn look at that body It's like something that is out of a movie I'm a number one cheat, she's my number one cheat And this is a G thing, and this is how G love G love G love G love G love Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da I'm a number one G, she's my number one G And this is a G-King, and this is how G-Love G-Love, G-Love, G-Love One G, that body, about spending some money One lady got that body That is out of a movie G-Love, G-Love, G-Love I'm a number one G, she always thinks she's like me We always think about spending some money She's my number one lady, goddamn look at that body It's like something that is out of a movie I'm a number one G, she's my number one G And this is a G-King, and this is how G-Love G-Love, G-Love G-Love, G-Love G-Love, 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 G-Love I'm a number one G, she's my number one G And this is a G-King, and this is how G-Love G-Love, 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 G-Love Tchau, tchau, tchau 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 Tchau